Fluminense e Juventude fizeram jogo de muitos gols. O Tricolor venceu e continua em quarto lugar encostado nos líderes. A camisa é uma doce lembrança da Copa que já se foi, porque até criança sabe o campeonato que recomeçou. Campeonato brasileiro. E no caso do Juventude, um campeonato bem brasileiro. Eu tô vendo, mas eu tô em poder. O Juventude acho que é o terceiro uniforme deles. Quarto uniforme, chamado de fardamento especial, que começou trazendo sorte especial. A cabeçada de Roger encontrou a trave. O chute de Lene passou raspando. Já a cabeçada de Christian encobriu Fernando Henrique e encontrou a rede. Gabriel Santos, pra comprovar o uso correto da cabeça no futebol, empatou. Petkovic tentou na força. Lene no jeito. Perdeu mais um. Christian não perde. Dois a um. Ele deixou o campo com as marcas da batalha e com o presente nas mãos. Quem é essa camisa que você trocou? Um amigo que tá lá dentro. De quem que é? De que jogador? Roger, do meu amigo também. A camisa Christian vai guardar com carinho. Afinal, é presente de amigo. Mas Roger, muito amigo, quis dar mais um presente. E este presente, o centroavante, não vai querer guardar, não. Perna direita, certeira, no canto esquerdo. Dois a dois. Juliano merece um capítulo à parte. O primeiro gol dele como profissional poderia ter saído neste lance, mal anulado pela assistente Maria Elisa Barbosa. Ou então neste outro, que o zagueiro Rafael impediu. E de tanto insistir, conta aí, Juliano. O pé te deu no fundo pro Pitbull. Pitbull bateu, eu já cheguei, acreditei na segunda bola e eu consegui botar pra dentro. Uma homenagem para o seu Fernando. Este gol eu dedico ao meu pai, que já faleceu há muito tempo. Com certeza, vai ser gol, eu não esqueci. Obrigado.